Música Olá meus idosos, tudo bem? Trouxe pra vocês um vídeo dando dicas pra manter o quarto organizado. Na verdade eu sempre gostei assim desse mundo de organização e eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no meu canal, mas é muito antigo, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei e como vocês podem ver, desde aquela época eu sempre mantive ou sempre tentei manter o meu quarto mais organizado possível. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também ir lá no blog que eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês que lá eu sempre descrevo tudo o que eu falei aqui no vídeo e também coloco fotos, tá bom? Então se você quiser dar uma olhadinha no blog, tá linkado aqui em cima e no box de informação. Um beijo e bora lá conferir! Música Bom, nesse vídeo eu vou falar muito sobre hábitos porque hábitos, gente, é o que você faz na sua rotina e se você criar um hábito pra fazer todos os dias isso vai fazer com que você seja mais organizado. Eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa de assim que acordar arrumar a cama e o que eu percebi no meu quarto, o que mais deixava desorganizado era a minha roupa de cama e também roupas que eu dobrava ou deixava sempre da cadeira pra cama, da cama pra cadeira, né? Então a primeira coisa que eu indico pra vocês é analisar o que deixa o seu quarto bagunçado no meu caso era a minha cama, que sempre estava totalmente revirada e as roupas que eu não guardava imediatamente. E aí, então, a primeira dica é você criar um hábito de organizar tudo isso ou pela manhã ou pela noite. Eu, por exemplo, tô querendo criar vários hábitos agora em 2019 e um deles pode parecer bem bobinho, né? Mas eu quero sempre que acordar arrumar a minha cama, né? Então vai ser a minha primeira obrigação do dia porque assim que eu não chegar da escola eu vou estar cansada e tudo mais e não vou querer arrumar a cama. E aí já vai estar tudo bem organizadinho. O segundo hábito que você pode ter agora em 2019 é sempre arrumar o seu quarto antes de dormir. Eu sempre fiz isso, gente. Eu chegava, por exemplo, do treino, né? Tomava o meu banho. Então eu organizava a minha roupa do dia seguinte, o meu material escolar e aproveitava e arrumava a cama, guardava a roupa e tudo mais. Então eu sempre funcionei assim. É uma dica, então. Se você não gosta de acordar e já arrumar a sua cama deixa pra fazer tudo à noite. O terceiro hábito é aquele do usou ou guardou, né? Então assim que você usar, você guarda depois. E eu perdia muita coisa assim, gente. Ou eu nunca sabia onde estava aquela roupa ou eu nunca sabia onde estava o brinco que eu queria usar. Outra coisa, gente, organizar em lugares acessíveis. Por exemplo, eu sempre gostei de organizar em caixas mas tem algumas coisas que sempre me atrapalham na hora de pegar. Então o que eu mais indico pra vocês são prateleiras ou caixas que não tenham tampa, né? Umas caixas legais assim que você consiga organizar muito mais fácil. Agora eu vou mostrar pra vocês como organizar os fios, né? Porque muita gente às vezes tem o quarto desorganizado porque deixa fio jogado em cima da cama ou em cima da escrivaninha e tudo mais. Eu sempre organizo os meus fios em caixas só que a forma de enrolar eles é diferente. Eu pego o fio, enrolo na minha mão e depois eu faço meio que um lacinho, sabe? E aí fica super organizadinho, eu ponho nas caixas e dá super certo. Então, gente, o que você precisa fazer é analisar o que mais desorganiza o seu quarto e criar hábitos. Essas são as duas dicas principais desse vídeo. Eu espero muito que tenham ajudado vocês por mais que sejam dicas clichês, dá super certo. E você pode criar, então, esse hábito e essa rotina aí na sua casa também. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e no blog que tá linkado aqui em cima e no box de informação pra mais dicas. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí